Você quer aprender a calcular a taxa de lotação ideal para as suas pastagens? Professor, o que é taxa de lotação? É quantos bois você pode colocar por hectare, quantos animais você pode colocar no seu pasto. Você sabe calcular a taxa de lotação? Você sabe qual é a taxa de lotação ideal para o seu pasto? Quantos animais você pode colocar por hectare? Você sabe como fazer esses cálculos? Você quer aprender a calcular a taxa de lotação ideal para o seu pasto, para a sua fazenda, para o seu piquete? De forma eficiente e simples? Você quer aprender a fazer uma recria e uma engorda de gado de corte? Você quer aprender a fazer um projeto de recria e engorda? Você quer aprender a fazer uma recria e uma engorda lucrativa? Você quer aprender a ganhar dinheiro com recria e engorda de bovinos? Você quer aprender como terminar bovinos de corte a pasto? Como terminar bovinos de corte em semi-confinamento? Como fazer uma terminação intensiva a pasto? Como fazer uma recria intensiva a pasto? Você quer aprender a fazer recria e engorda de forma intensiva? Você quer aprender a calcular a taxa de lotação ideal para as suas pastagens? Então, vem fazer a mentoria de recria e engorda, que está com as inscrições abertas, com 50% de desconto, para os primeiros 100. Se você quiser participar da única mentoria que vai te ensinar passo a passo como ganhar dinheiro com recria e engorda de bovinos, nós temos um grupo de pré-inscrição de mentoria de recria e engorda. Entre nesse grupo de pré-inscrição e vem para dentro da mentoria de recria e engorda. A mentoria é a única mentoria que vai te ensinar passo a passo como fazer uma recria e uma engorda de bovinos de corte. A mentoria de recria e engorda de bovinos de corte é a mentoria completa com todo o planejamento nutricional, econômico, financeiro, para você fazer uma recria e uma engorda eficiente. Na descrição desse vídeo nós temos um link de pré-inscrição de um grupo de WhatsApp. Entre nesse grupo de WhatsApp e vem para a mentoria de recria e engorda de bovinos de corte. Um abraço e até a mentoria.